Fala ai galera pele, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de kit pfp Fala ai galera, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de kit pfp Fala ai galera, vou ver o que é o patch gimmick dele Fala ai galera, vou ver o que é o patch gimmick dele Fala ai galera, vou armar o cara Fala ai galera, vou ver o que eu peguei com quantos kits que eu peguei gravando aqui Quem sabe que eu peguei uma patch gimmick ucuber Fala ai galera, vou ver o que é o passo Mãe! Vai escaterirar! Para ser que eu errei A CIDADE NO BRASIL Eu marquei ele Mas olha Ele decidiu para sair com a minha armadilha E aí Bom vamos por aqui Não, o canal eu quero correr Não, eu vou na outra cor A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Eita, matei três. Então eu terminei esse vídeo por aqui. Foi o meu primeiro vídeo aqui no Frame MC. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!